Fala galera do canal 4x4 Expedicionários, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar aqui pra vocês rapidinho como é que a gente prepara aqui o nosso camper e as coisas que a gente leva aqui pra uma expedição. A gente vai fazer agora uma expedição de aproximadamente uma semana e vou mostrar aqui todos os itens que nós estamos levando pra dar ideias pra vocês aí que tem camper ou que tem motorhome do que levar e também como organizar isso aí no seu espaço. Então vamos lá, começar mostrando aqui pra vocês. Então aqui pessoal ficou o nosso armário, tem aqui as minhas roupas, as roupas da Diane, tem essas toalhas aqui que a gente achou bem legal, vou mostrar aqui pra vocês que a gente comprou lá na Decato, é uma toalha que ela é bem pequenininha, tamanho praticamente da palma da mão e ela enxuga bastante, é uma toalha de banho, bem legal. Então a gente tá levando duas toalhas, não ocupa espaço quase nenhum aqui no nosso armário. Aí aqui a gente leva uma série de roupas, a gente tá indo pra uma região quente mas estamos levando aqui um acessório de frio, uma luva, uma touca, e uma blusa de frio mais pesada. O resto tudo roupa pra calor. Aqui desse lado, a gente fez todo o nosso estoque de alimento, alimento que não vai na geladeira. Então tá tudo aqui armazenado, ali na frente tem duas garrafas de vinho e tem dois termolites ali que não dá pra ver direito, mas é esse alaranjado aí que vocês estão vendo no fundo. E ele serve também como se fosse um saco de dormir, mas ele é bem fininho e ele é pra aquecer, sabe? É como se fosse um saco de dormir pra tempo muito frio. E ele ocupa pouquíssimo espaço também, é uma coisa bem legal que a gente gostou bastante. Bom, então essa aí é a parte de armário, né? Tem todos aí os nossos alimentos. Fechar aqui. Então o armário fica aí de baixo. E aqui nessa lateral, a gente tem uma das tulhas de estoque, né? Aqui eu tô levando um aquecedor pequenininho, tamanho de uma palma de mão também, mais ou menos. Tô levando uma garrafa só de água, porque eu não sei se vocês lembram, mas no vídeo anterior eu mostrei pra vocês que eu coloquei um filtro no camper. Então toda água que fica armazenada na caixa d'água do camper eu posso beber, porque ela vai passar pelo filtro. Então eu posso beber a água filtrada. Eu tô levando essa daqui só no caso de uma emergência mesmo, que dá algum problema, alguma coisa assim. Eu tenho pelo menos uma garrafinha aí de água filtrada, de água potável, né? Aqui a gente leva papel higiênico, Baigon, inseticida, se precisar. Tem isso aqui que eu uso pra jogar no nosso banheiro químico lá, que ele é tipo um solvente, né? É próprio pra banheiro químico mesmo. Aqui eu tô levando uma capa de chuva. Tô levando abraçadeiras, porque eu sempre gosto de ter abraçadeiras pra algum reparo, se precisar de fazer algum tipo de reparo. Aqui eu tô levando uma fita dupla face, se precisar de alguma coisa também. E eu instalei esse suporte aqui pra gente colocar celular na hora que a gente for dormir, coloca celular, acessórios, essas coisas. Fica bem fácil de colocar aqui. Carregador de celular também a gente costuma guardar aí. Então ficou bem legal esse suporte aqui, bem funcional. Aqui, na parede do banheiro, tá a nossa mesa de camping. Ela tá dobradinha aqui, ó. Mas dá pra vocês verem ela. Inclusive ela ficou numa posição muito boa, ó. Vocês podem ver aí que praticamente ela não ocupa espaço nenhum no camper. Tanto com o camper aberto, quanto com o camper fechado. Não ocupa nenhum espaço, então ficou muito bom, muito funcional. Aqui de baixo, aqui de baixo, originalmente, isso aqui era pra ser uma sapateira. Mas, na configuração que a gente gosta de viajar, a gente acabou optando por fazer um armário pra utensílios de cozinha, né? Panela, colheres, então, ó, ficou tudo aqui. Ficou tudo aqui de baixo, tá vendo? Tudo bem guardadinho, cabe até bastante coisa. E eu fiz esse... Eu coloquei essa dobradiça aqui e aquela ali também, pra isso aqui poder fechar e abrir com mais facilidade, sem ficar soltando essa tampa aqui. O original do Tourist Camper, a tampa é solta. Eu preferi fazer assim, ficou bem melhor, ó. Só abrir e fechar. E tá aí todas as nossas panelas. Aqui nessa lateral aqui, nós temos os temperos, que são esses ali do fundo, ó. Temos café, temos açúcar, temos a garrafinha pra fazer o café, tem arroz, tem canela, tem um monte de coisa aí, utensílio de cozinha também, então tá tudo aí guardadinho. E aqui na gaveta, uma gaveta com acessórios de cozinha, a gente optou por colocar essas caixinhas aqui, ó, porque acontece muito de, com o movimento do carro, algumas coisas caírem lá no fundo e acabarem se perdendo. então a gente colocando nessas caixinhas aqui, ficou bem melhor, não cai mais, ficou bem organizado também. E aqui, todo mundo sabe, a geladeira, né, tipo um frigobar pequenininho, aí a gente ainda vai guardar as coisas aqui ainda, mas é a geladeira aí, que todo camper, todo motorhome costuma ter, né. Aqui embaixo, eu levo geralmente alguns acessórios, aqui é o filtro que eu falei pra vocês, olha como é que ficou o filtro. Aqui a gente tem a nossa central elétrica, que abastece todo o camper. No momento aqui, eu tô conectado na energia, por isso vocês estão vendo que tá aparecendo aí, ó, 14.4, né, que tá carregando a bateria. Mas, se a gente não tiver conectado na bateria, tem esse sistema aqui, que é um sistema de painel solar, no painel solar vai abastecer a bateria pra gente. Aqui ficam todos os fusíveis que controlam o camper, tá? Tá tudo ligado, tudo funcionando direitinho. Vamos lá, o que mais que eu vou mostrar aqui pra vocês? Ó, aqui tem mais algumas coisas de cozinha também. Isso aqui é, é um, tipo um descanso absorvente que a gente usa pra secar a nossa louça. Então, quando a gente lava a louça ali na pia, a gente vai colocando tudo nesse, nesse descanso aqui, ele, eu não sei o material que ele é feito não, mas ele é tipo uma almofadinha, e ele absorve bem a água. Então, a gente vai secando as coisas com pano de prato, vai colocando aqui e isso aqui termina de secar. Isso aqui é bem legalzinho também. Aqui também fiz mais um suporte, mais um suporte desse de, de acrílico que eu instalei aqui e aqui fica alguns acessórios de cozinha, é, fósforo, o acendedor, o acendedor que a gente usa ali na, no fogão e alguns outros acessórios aí que a gente pode vir a precisar. É, eu levo também esse balde aqui dobrável, que ocupa pouco espaço, um balde dobrável bem legalzinho. E aqui é a capa do nosso toldo, se tiver chovendo, se tiver ventando muito, a gente pode abrir o toldo e colocar essa capa e vai virar tipo uma cabana mesmo, sabe, pra gente se proteger da chuva e do vento. E aqui de baixo tem mais um armário que a gente usa também. Então aqui eu tirei a almofada, aí tem esse outro compartimento aqui, aqui eu guardo mais uma extensão, é, na verdade eu levo duas extensões, porque a área de campo e às vezes a tomada fica muito, muito longe, então o ideal é ter duas extensões bem grandes, como essas aqui, ó, bem, bem compridas. Eu levo também essa luzinha auxiliar aqui, quando eu preciso de iluminação externa eu ligo isso aqui lá no carro, 12 volts, e aí acende todos esses LEDs aqui, ó, e eu te penduro em algum lugar, prendo em algum lugar que precisar, né, pra dar iluminação externa e fica muito bom isso aqui, bem legal, bem prático. Eu mesmo que fiz, tem um fiozinho aqui de, tipo fio automotivo, que o pessoal usa pra ligar essas caixas de som e eu fiz ele bem comprido, então dá pra levar a iluminação bem distante pra onde você quiser, fica bem, bem interessante mesmo. É, aqui dentro, não vai dar pra ver direito, mas aqui dentro dessa sacolinha a gente tem duas taças de vidro, né, que a gente deixa guardado aqui pra não correr o risco de quebrar, então elas estão bem, ó, almofadadas aí pra não quebrar e a gente usa aí quando a gente vai tomar o nosso binhozinho. Aqui eu também levo uma rede de acampamento, mais uma extensão, essa daqui no caso é mais pra usar aqui dentro do camper mesmo, se eu quiser ligar alguma coisa em cima da cama, notebook, alguma coisa assim, e aqui é a bomba de água do camper e aqui a nossa bateria, que abastece toda a nossa casinha aí, uma bateria estacionária de alta potência e ela abastece tudo que a gente usa aqui dentro de parte elétrica, quando a gente não tá conectado na rede elétrica, né. E aqui na parte de banheiro, pra gente finalizar aqui, eu instalei esse espelho aqui, ficou muito bom, gostei bastante, instalei também esse suporte aqui que tava faltando, que é um suporte pra ducha, pra gente tomar banho, tem esse dispenser aqui que a gente usa, que eu achei bem legal também, tem condicionador, shampoo, tudo, e tem esse outro dispenser aqui embaixo, que é pra papel higiênico. E isso aqui é a... isso aqui é o tecido que a gente usa pra gente fechar aqui o banheiro e não molhar aqui a nossa casinha. Então é isso, tô terminando de arrumar aqui pra gente fazer uma expedição aí no domingo, nós vamos sair pra uma expedição chapada da Diamantina e espero que vocês curtam aí, sigam aí a gente nessa expedição também, logo logo vamos estar postando vídeos aí da nossa viagem. Já no domingo, já acredito que já dê pra postar alguma coisa aí pra vocês. Beleza, pessoal? Então é isso aí, bora lá pra mais uma... mais uma aventura. tchau, 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 tchau. Obrigado.